Fala pessoal, beleza? Hoje vamos testar os jogos pesados do NUMBER 640XL. Então vamos lá. Ele contou um processador Qualcomm Snapdragon 400, quad-core de 1.2 GHz, GPU Adreno 305 e 1 GB de memória RAM. E o que isso significa? Que ele roda todos os jogos da Windows Store com boa fluidez e qualidade gráfica. Como vocês podem ver aqui, o Asphalt 8 está com o gráfico ao alto. Se você quiser mais FPS, é só diminuir o gráfico. Eita, morreu. Faleceu. Então vamos para frente. Eita, morreu. I can see the trophy now. We're on our way, buddy. Eita, morreu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hold on. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.